Face in your face O resultado foi a quarta derrota seguida do Vasco O Botafogo chega aos 32 pontos e precisa de mais 4 para se classificar Os dois últimos adversários vão ter que se cuidar, sabe por quê? Porque meu time bota pra ferver E o nome dele a torcida vai dizer O Botafogo chega aos 32 pontos e precisa de mais 4 praia O Botafogo chega aos 33 pontos e precisa de mais 5% Tick Tock